Ela estava vivendo em uma sala de sala com três outros indivíduos. Um deles era um homem e o outro, o outro, eram mulheres. Deus sabe o que eles estavam indo lá. E, mais um, Susan, eu não seria o menos surpreso de aprender que todos os quatro deles habituais fumam cigarras de marihuana. Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. I smoke two joints in the morning. I smoke two joints at night. I smoke two joints in the afternoon. It makes me feel alright. I smoke two joints in time of peace and to end time of war. I smoke two joints because I smoke two joints. And then I smoke two more. Fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Se eu guardo, cê não pode me prender. É só um fino que eu acabo de comer. Se chegou tarde, o que posso fazer? Sou de menor e cê não pode me bater. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri